O Roleto, ele é inacreditável mesmo. Formidável, eu diria. Na verdade, eu não esperava essa dele. Nem eu, Afrânio. Mas o Roleto, ele vai ter o que merece. Cleiton, eu não sei se esse cabelo verde tá me deixando confuso, mas... Ou ela adorou de paixão a ideia, ou detestou de morte. Aí sem neurose, Afrânio, eu já desisti de entender as mulheres. Ainda mais as louras, né? Sabe a decisão, cara, o Cleiton. Sabe a decisão. Bom, vamos aos outros. Eu queria te falar agora das ideias pra tela de futebol. Sabe quem a gente tava querendo? Cadê aquele idiota, Cecília? Você veio feliz por aqui? Tá falando Roleta? Lógico, né? Quem mais podia ser? Aquele Roleta é um desgraçado, sem vergonha, mentiroso. Ei, calma, calma. O que foi que ele fez dessa vez? Ele ficou de passar as ideias aprovadas pro Cleiton, lembra? As ideias da votação do nosso grupo? Não, lembro, claro. Ficou valendo a ideia da tenda com palestras sobre judô. Sem lutas. É. Só que o carinha, pra me zoar, colocou as ideias dele. Ah, não. Dá pra acreditar nisso, Cecília? Que isso, cara? Que vacilo. Na hora que o Cleiton mostrou pra Frânio aquela pastinha ridícula, eu quase caí pra trás, Cecília. E aí, o que você fez? Ah, não fiz nada. Não deu tempo. Na hora que eu fui falar, a Frânio começou a dizer que tinha adorado a história de competição de judô, que era maravilhosa. Qualquer coisa que eu dissesse ali não ia adiantar pra nada, Cecília. Ele não ia nem me escutar. Realmente, a Roleta se deu bem nessa. Ah, mas não se deu bem mesmo, Cecília. Levantei o troco dele. Deixa comigo. E? Pode ir se preparando, amiga. Olha o pilantra chegando aí. Calma, calma, calma. Tá na cadeira, Alice? Calma. Ai, meu santo despedido. Tô perdida. A casa caiu. Calma, dona Vila. Mas essa senhora vai acabar tendo um treco. Eu já tô tendo um treco. Calma, dona Vila. Olha pra mim, dona Vila. Olha, olha. O que que tá acontecendo aí? Alguém morreu? Ainda não. Mas vai morrer. Aliás, vai morrer numa grana preta. Ah, tô devendo até as calcinhas. Calças, blusas, vestidos, o guarda-roupa inteiro. É, dever... devera mais pra quem, dona Vilma? Pra União. Sou uma pessoa sobra, elegante? Eu devo pro Brasil. Ah, estão dizendo aqui que a dona Vilma tá devendo pro governo os impostos. Ah, mas dona Vilma, olha só. Não tem jeito, ó. É só a senhora mostrar os comprovantes de pagamento que fica tudo resolvido, ó. Deu? Não, o plano até que é bom, né? Se eu tivesse pago o imposto. Ah, dona Vilma, a senhora andou sonegando, foi? Não, meu Deus, foi sem querer. É porque tanto imposto, tanta tarja, aí eu pensei que se eu escondesse uma coisinha aqui, escondesse uma coisinha ali, eles não iam perceber. Só que eu chamo muito a atenção. É, a senhora tentou dar um calote no governo, né, dona? Poxa, dona Vilma, a senhora não sabe o que é com essa graninha dos impostos que o governo constrói hospital, escola... Além do que, sonegar é crime, né, dona Vilma? É um crime, né? Ah, então é por isso que a senhora tava cheia da grana, né? Torrando tudo. Ah, porque tava sobrando. Agora tá faltando. Muito! Olha, se eu não arrumar o dinheiro pra pagar as parcelas da dívida, é o fim do giga! Bom dia, meninas! E aí, vocês sabem se o Cleiton passou direitinho a brilhante ideia de vocês? Mas é muito cara de pau mesmo, né? Cecília, vambora! Não precisa ficar dando papo pra essas pessoas, não, tá? Vem! Eu, hein? E só uma brincadeirinha, as duas ficaram histéricas. Mas, ô, roletinha, tu também provoca, né, irmãozinho? Mas ela gosta, André. Aí, essa que vem pimenta, ela tenta disfarçar. Mas ela se amarra no jeito do roletinha. É, eu reparei. E aí, mas deixa essa loura apimentada pra lá que depois administro ela, demorou? Ó, bora comer um negocinho, porque sabe que esse serviço que você me arrumou abriu apetite pra caramba, né? Hum, boa ideia, roletinha. Eu tô morrendo de fome, meu brother. Aliás, vem cá, pô, obrigado pela força lá, viu? Ô, meu querido! Se eu que te agradeço, eu tava no mó pindaíba já, rapaz. Aí, ó, eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui nessa cantina hoje. Não, há dias que eu não como decentemente, né? Ô, meu queridinho, faz um favor pra mim. Você faz um hamburgão daquele grandão. Mas, ó, ô, queridinho, é sem a pimentinha, viu, hein? Peraí, Vi, eu não entendi nada. Você não ia dar o troco? Eu vou dar o troco, só que eu vou pagar com a mesma moeda. Ai, falando assim, você até me dá medo. Pra que eu vou me estressar com aquele picareta, se eu posso me vingar dele? E o que você tá pensando em fazer? Eu vou jogar com as mesmas armas que ele. Ele não ignorou a minha ideia e colocou a dele? Então, eu vou fazer o mesmo. Ah, então você vai ignorar que a ideia dele foi aprovada pela Fran? Não. Primeiro, eu vou sair do grupo de judô. Depois, eu vou pensar numa outra ideia pra Feira dos Esportes e mandar ver. Só que sem pedir a opinião dele. É óbvio. Entendi. É, esse cara tá precisando de uma lição mesmo. Ele foi muito desonesto com a gente. Olha, amiga, se você precisar de ajuda, estamos aí. Vou precisar sim. Não tenho noção do que eu vou fazer. Só sei que tem que ser alguma coisa que desbanque o traidor.